Eu tenho um lindo rancho da minha fazendola Nas horas que me folga eu toco na viola Eu lhes por toda a vida serei se Deus quiser Quem cuida do meu rancho é um sonho de mulher Eu saio a cavalgar em busca da boiada Andando pelo campo, cantando uma toada Com meu cavalo branco, galopa sem parar Os meus piões entomam meu jeito de cantar Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá Não troco meu viver por luxo da cidade Aquele core core não é felicidade Aqui na laranja, banana e da maçã O galo da carne, a ovelha da lã Nas vargens do meu campo eu crio os animais No alto da coxilha, eu planto meus trigais E quando mora o dia, o rancho está montando O clube ou de prenda pra ela eu vou cantando Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá Com a lua no terreiro, sento à beira do rejo Pra minha voce amada, canto que me desmancha Bonita e carinhosa, apago o seu que tive Feliz no lindo rancho, assim a gente vive Não troco o lindo rancho por nada nesse mundo Aqui na liberdade, respiro bem profundo E quando chove muito, eu lido no galto Com meus piores em toa, comigo essa canção Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá Iolero leri, iolero lara Iolero leri, dali larirurá É isso aí pessoal Buenas a todos vocês Então aí, gravei a música do Teixeirinha Lindo rancho, bonita música Um lindo shot aí pra vocês aí do Rio Grande do Sul Que tava pedindo me gravar um vídeo aí Então tô aí gravando, você vai especialmente pra vocês aí Do Facebook aí Podem curtir, comentar, compartilhar E também fazer pra lembrar Essa música do Teixeirinha Amanhã, a passagem, dia 4 De dezembro, né Segunda-feira Passagem do falecimento dele, né Eu não recordo aí quantos anos faz Mas é 30 e poucos anos, né Nesse grande gaúcho Das marcas maiores do Rio Grande do Sul Que nos deixou há muito tempo, né Muita saudade, né Então essa música vai especialmente aí pra vocês Curtam, comentem, compartilhem Me ajuda a divulgar aí Grande abraço pra vocês Até a próxima aí